Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a campanha para iniciantes de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka, muito mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, nos vídeos anteriores eu já comecei a introduzir o jogo pra vocês, no vídeo anterior eu falei sobre diversas mecânicas, sobre map modes, sobre um pouquinho de exército, um pouquinho de comércio, enfim, a gente colocou o dedo em várias mecânicas que tem dentro aqui já do Europa Universalis 4 e hoje eu espero que a gente consiga finalmente despausar o nosso jogo e deixar o jogo fluir aqui e eu vou explicando cada um dos detalhes, tá bom galera? Galera, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, considere ativar o sininho, tem muito conteúdo de Europa Universalis 4, cerca de 60% do meu conteúdo é Europa Universalis 4 e galera, eu jogo isso aqui desde o lançamento, tá? Então tem muita coisa no canal, vários outros tutoriais, várias outras dicas, eu vou deixar alguns aqui inclusive na descrição se você quiser dar uma olhada e se você quiser deixar a sugestão, seria maravilhoso, deixa aqui nos comentários perguntando o que você gostaria de saber pra eu abordar no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá então galera. Ok galera, então essa aqui é a nossa jogatina de Portugal, né? Waka, qual nação você recomenda pra começar a jogatina? Bom, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, mas como me perguntaram, eu vou reforçar aqui, eu recomendo muito jogar ou de Portugal ou de Castela, tá bom? Eu acho que são as duas melhores nações pra se aprender o jogo no início do jogo, tá bom? Então é isso galera, vamos começar aqui tomando algumas decisões, tá? Eu tava dando uma olhada, no último episódio nós contratamos os nossos conselheiros e eu tinha dito que era principalmente por causa da geração de Monarch Points aqui, né? Pontos administrativos e pontos militares, e sim, isso é extremamente importante, eu já comentei isso com vocês muitas coisas dentro do jogo dependem disso aqui, né? Inclusive, por exemplo, pra aumentar a estabilidade, que eu já disse que é extremamente importante, você não quer chegar a menos 3, por exemplo você não quer ficar negativo no geral, chegar a menos 3 é incabível você gasta, por exemplo, pontos administrativos, e tem vários outros detalhezinhos dentro do jogo Nós ajeitamos nossos exércitos, ajeitamos aqui nossas despesas pra fazer algum dinheiro mensal, né? Nós estávamos com 1.44 do Cato somente E agora galera, eu quero ensinar uma coisa pra vocês, olha só Uma coisa que faltou no vídeo anterior foi clicar no meu exército aqui, tá vendo? Cliquei no meu exército, e aqui ó, eu vou atribuir um líder pra ele Nem toda nação já começa com um líder, tá? Muitas vezes você tem que comprar esse líder Existem algumas formas de comprar o líder Uma das formas, isso no início do jogo É gastar 50 pontos militares Essa pontuação aqui, ela pode modificar com algumas outras coisas, tá galera? Você pode gastar menos, um pouquinho mais Existem algumas coisas que modificam essa pontuação aqui Mas no início do jogo, pra toda nação É 50 pontos militares Que eu não tenho agora, eu só tenho 42, né? Eu poderia clicar aqui e eu rolaria um general Existe o Conquistator aqui, que eu preciso de... Meu Deus, meu mouse tá... Olha isso galera Meu mouse tá muito loucão Existe o Conquistator aqui, né? O Conquistador, ele é uma forma de explorador do novo mundo, tá? Então por isso que ele tá falando assim Você precisa dar quests para o novo mundo Pra conseguir fazer isso aqui, eu já mostro pra vocês o que que é, tá? E também você pode transformar tanto o seu herdeiro Quanto o seu ruler, né? Quanto o seu rei Como generais também No meu caso aqui, eu não posso... Eu não sei exatamente por quê Ah, porque esse cara tem 12 anos É sério isso? Acho que é exatamente isso Esse cara aqui tem 12 anos Então eu não consigo rolar ele como líder É basicamente isso Outro jeito de olhar também é por aqui É sempre muito importante, galera Entender o seguinte Com exceção dos seus líderes militares Os seus líderes militares, não, perdão Com exceção do seu rei Ou do seu herdeiro, né? Ah, todos os outros tipos de líderes Eles contam aqui Então você tem os líderes de exército Eu posso ter no máximo dois aqui Esse limite ele pode ser aumentado Dependendo das ideias Dependendo do meu nível tecnológico Já mostro pra vocês Não nível tecnológico, mas Ideias, governos, coisas desse tipo Ah, e eu também posso ter até dois líderes navais, né? Porque também nos navios Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês, ó Ah, esse cara aqui, por exemplo Eu poderia simplesmente colocar esse líder Ah, nesses navios aqui E galera, uma pessoa me apontou E me apontou muito bem, tá? Que Portugal, ele já começa com esse cara aqui, ó Que é um explorador O Diogo Gomes Ele é um explorador Ele não é um admiral normal, né? Ele é um explorador, né? E o que o explorador tem de diferente? Eu nem posso rolar o explorador aqui Mas eu já começo com Portugal é uma das poucas Se não a única nação que começa desse jeito, tá, galera? Ah, e o que o explorador faz? Bom, o explorador, galera Se a gente olhar aqui no mapa Tem essa parte que tá branquinha aqui, tá vendo? Do mar, tá vendo? Essa parte branquinha do mar Então pra que eu conheça O que que tá escondido ali atrás, né? Eu preciso de um navio E eu preciso de um explorador, né? Existem duas formas de navegar De explorar lá Primeiro, eu tenho que separar Três navios de comércio E colocar o explorador liderando esses navios E daí sim eu vou conseguir explorar essa região Ah, e a outra forma, galera Poderia ser com um navio pesado, tá? Um navio pesado também faz isso Aqui eu vou usar um navio pesado, tá? Talvez seja meio muito aqui Mas simplesmente que eu não quero Ah, tirar meus navios de comércio Patrulhando o Sevilla aqui por enquanto, tá bom? Então vamos lá Aqui eu cliquei nesse Nesse navio pesado Eu separei ele da frota Então ele tá numa frota separada Assim como os navios de comércio Tá separado Vocês viram separando, né? E aqui eu vou colocar esse Admiral aqui Então como que faz pra funcionar, galera? Existem algumas formas, tá? Uma das formas que eu uso bastante Nas minhas jogatinas é Eu seleciono um navio Inclusive deixa eu numerar esse navio aqui Eu gosto de numerar, galera Pra ficar mais fácil depois Pra selecionar eles Eu apertei Ctrl Eu cliquei nele Apertei Ctrl 1, certo? E agora quando eu tiver clicado em outra coisa Se eu apertar a tecla 1 do meu teclado Eu seleciono ele automático Eu uso bastante esse recurso Dentro do Europa aqui Então, pra explorar, galera O jeito comum, né? O jeito prático O jeito comum, vai Não é o jeito prático Mas o jeito comum é Você vem aqui em selecionar uma missão Aí você vem aqui em explorar O que? Pô, galera Isso aqui mudou agora Isso aqui mudou, tá? Alguma atualização mudou isso aqui Tá? É uma coisa que eu não sabia Até porque geralmente Eu não uso heavy ships pra explorar Antigamente Somente um heavy ship explorava Aparentemente agora Eu preciso de três Tá vendo? Agora eu coloquei uma frotinha de três aqui Ó, isso aqui muda um pouquinho A minha estratégia O que eu vou fazer? Deixa eu pegar todos esses navios aqui de novo Deixa eu juntar eles aqui de novo Deixa eu cancelar a missão Que eles estão atribuídos Então, dos meus navios de transporte Eu vou separar três, tá? Separei três aqui Eu vou colocar esse líder Pronto, ok Coloquei esse líder neles O que eu vou fazer com esses caras então, galera? Eu clico aqui em selecionar a missão Clico aqui em explorar Tá vendo? E aí eu tenho algumas opções aqui Eu posso explorar a costa Essa costa aqui da África Ou eu posso explorar esse... Esse oceano aqui, certo? Ah, então isso é um jeito que funciona Certo, galera? Beleza? Beleza, né? Vou numerar esses caras aqui Contra um de novo, né? Ah, e um outro jeito que eu costumo fazer bastante, galera É simplesmente clicar com o botão direito Na Terra Incognita aqui Tá vendo? Quando eu passo o mouse ali Aparece Terra Incognita Clica com o botão direito, né? Ah, você quer enviar os seus navios Pra explorar esse lugar? Sim Pronto Eu uso bastante essa forma De clicar com o botão direito Ah, em alguns casos Eu uso selecionar a missão Quando eu não estou conseguindo clicar Exatamente onde eu queria explorar Certo? Então, beleza Ah, deixa eu voltar aqui nos Havships Vamos fazer multiple neles E nos outros navios de comércio aqui Esses dois Eu vou selecionar a missão pra eles Os que não estão explorando, né? Ah, e eu vou proteger comércio Aqui em Sevilla Ah, galera Eu realmente não sabia Ah, que agora Você precisa de pelo menos Três Havships Simplesmente eu tenho Absoluta certeza Que era somente Um Havship Você já fazia isso Beleza Então, os navios estão resolvidos, né? A gente já tá explorando Ah, muito obrigado Pra quem me deu essa dica Eu confesso que eu não me lembro O Nick Peço perdão por isso Mas muito obrigado, tá? Ah, e agora, galera O que eu quero fazer Pra gente dar continuidade aqui? Vamos lá, galera Uma pequena interrupção aqui Mas é importante eu ensinar isso pra vocês Olha só No exército existem algumas opções, tá? Ah, eu quero vincular algumas coisas aqui com vocês Aqui na aba de economia Tá? Eu cliquei aqui Aqui na aba de economia Tá vendo? Aqui na aba de economia Eu posso controlar A quantidade de dinheiro Que eu estou colocando no exército Pra manutenção dele Tá vendo? Então eu posso diminuir A gente economiza uma bela grana O exército gasta bastante dinheiro Isso é sempre, tá? Ah, ou eu posso Colocar o máximo de dinheiro, né? Pra que esse exército fique Fique completo, né? Fique Ah, completamente Com a manutenção completa, né? E o que que isso influencia, galera? Isso influencia na quantidade de moral Que ele tem aqui, ó 2.56 de moral atualmente, né? Do máximo de 2.55 Algum arredondamento aqui tá acontecendo E se eu diminuir essa manutenção, né? Essa moral, olha só 2.56 de no máximo 0.5 Tá vendo, galera? Então agora ele vai cair pra 0.5 de moral Ah, e a moral é extremamente importante Pro seu exército conseguir lutar Basicamente sem moral O seu exército ele é destruído Ele é dizimado Automaticamente, tá? De batalhas Então Isso aqui é bem importante O que que acontece, galera? Eu vou fazer uma outra coisa aqui Isso vai depender muito de nação Pra nação que você tá jogando Se a sua nação tem dinheiro suficiente Não tem Vai depender bastante da situação Que você tá no jogo, tá? Se você vai diminuir Essa manutenção ou não Eu não vou diminuir aqui no caso Porque a gente tá conseguindo Fazer uma bela grana Mesmo contratando Nossos Nossos conselheiros O que eu vou fazer aqui é Colocar o líder militar Nesse exército Perfeito E daí, galera Eu vou clicar aqui, ó Arm drilling E arm drilling, galera Basicamente Isso aqui significa Que o meu exército Ele tá treinando, tá? E ao treinar, né? Ele diminui a moral dele Ele zera mesmo Mas por que ele zera essa moral? Porque em treinamento Ele começa a subir isso aqui, ó Que é o arm drill, né? É como se fosse aqui Um treinamento de exército E esse treinamento Ele vai de 0 a 100 Tá? E outra coisa importante Quando o seu exército Tá treinando O que acontece, galera? Você começa a ganhar Isso aqui, ó Arm professionalism Tá vendo? Arm professionalism Isso aqui vai subindo Essa barrinha aqui Em cada marco Primeiro Conforme você vai ganhando Arm professionalism Você vai ganhando Esses bônus Que tão aparecendo aí Habilidade de siege Mais dano de fogo Mais dano de choque Você vai perder menos treinamento Conforme o seu profissionalismo Vai aumentando Então essas coisas aqui Vão acontecendo E além disso A cada marco Por exemplo Com 20 pontos 20% Perdão De arm professionalism Eu ganho isso aqui É Poder construir Supply Depots Que eu confesso Que é uma coisa Que eu quase nunca Utilizo É uma mecânica Que eu quase nunca utilizo Mas daí Aqui com 40% Você pode refilar As guarnições De De fortes Com 60% Você pode Reganhar O manpower Quando você dá Desbend em um soldado Isso que é muito forte Muito forte Depende da sua situação Quando você tá muito grande No final do jogo Isso aqui ajuda demais Enfim Tem vários benefícios Aqui que você vai ganhando E no final Você ganha Por exemplo O custo de generais Lembra que era 50 pontos? Ele é diminuído Em 50% Tá vendo? E além disso Você ganha O dobro De treinamento Quando você tá treinando Seu exército Quando você tá aqui Então quando você tem 100 de arm professionalism É muito 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 insano De bom Muito insano De bom Eu já fiz algumas campanhas Aqui com 100 de De arm professionalism Eu sugiro procurar Os Europa Universalis 4 Super soldados Aí É uma campanha inteira Onde eu utilizo O abuso dessa mecânica Aqui Tá vendo? Então beleza Né galera Expliquei isso E esse cara aqui Vai treinar A moral dele Vai ir pra 0.5 Todo o exército Aqui que adentrar A esse exército Aqui Todos os regimentos Perdão Todas as divisões Que a gente tá treinando Quando adentrar Aqui esse exército Ela já vai entrar Treinando E isso tá ótimo Galera Agora Uma coisa que eu recomendo Tá? Isso aqui é a recomendação Do Aka Se você é iniciante Se você é iniciante no jogo Tente jogar sempre Na velocidade 3 Tá? Não passe Da velocidade 3 Coisas vão acontecer E você vai fazer bobagem Não passe Da velocidade 3 Aumentei pra velocidade 3 Aqui Mas antes galera Antes faltam Duas coisinhas A primeira coisa é Tá vendo Essa bandeirinha aqui Tá falando que eu tenho Poucos rivais Por quê? Ao clicar aqui Ou também Eu posso clicar aqui E eu venho aqui Na terceira abinha Aba de diplomacia Eu tenho diversos inimigos Em particular Marrocos E a Tunísia E Tlemcen Marrocos Tunísia Tunísia E Tlemcen Já me marcaram Como rivais Só que eu não marquei Nenhuma nação Como rival Tá vendo? E aqui mostra Que eu tenho um tratado De paz com granada Esse tratado de paz Ele vai até 1449 Então até lá Seria muito prejudicial De declarar guerra Na granada Eu perco um monte De estabilidade Eu ganho um monte De expansão agressiva Enfim Um monte de coisa ruim Acontece Até lá Se eu declarar guerra E eu tenho uma aliança Aqui com a Inglaterra Mas o importante é Vamos marcar Alguns rivais Aqui né galera Então vamos clicar Aqui no primeiro botão E daí abre uma lista De possíveis Rivais que eu posso colocar Bom Um dos meus targets Aqui com certeza Vai ser granada Tá? Capturar esse ponto Aqui é bem interessante Fiz um pouquinho No calo de castela Mas é bem interessante Ter esse Isso aqui pra gente Então eu vou colocar Granada Como rival A partir do momento Que eu coloco Uma nação como rival É muito difícil Fazer uma aliança Porque é coisa Desse tipo com ela Então se eu colocasse Aqui castela Por exemplo Seria quase impossível Seria quase impossível Não Seria impossível Fazer uma aliança Com uma nação Que você considera rival Vamos colocar aqui também Galera Marrocos Que eventualmente Nós podemos entrar em guerra Aqui com Marrocos E é uma nação Que a gente consegue derrubar E vamos colocar aqui também Tlemcen Que também tá próximo Não tá tão longe De uma Tunisia Vamos colocar Tlemcen Aqui também Uma nação um pouquinho Mais fraca E a gente consegue derrubar Eu deveria ter explicado Algumas outras coisas Daquela telinha ali Lá naquela telinha Mostra Se você tem mais exército Ou não Se o seu exército É mais forte ou não Se você tem mais navio Ou não Ele te dá uma ideia Assim pra você conseguir Selecionar melhor Quem você quer colocar de rival Certo? Beleza né galera E agora o que a gente vai fazer galera Eu vou clicar com o botão direito Aqui em Granada Né Eu vou aqui Ah Nas Covert Actions E nós vamos começar A construir uma rede de espiões lá Porque Rede de espiões Serão importantes Pra diversas coisas Mas a coisa mais utilizada Da rede de espiões É Pra que eu consiga Fabricar clãs Tá vendo? Coloca o mouse ali E mostra Você precisa de pelo menos 20 de espi network Pra você conseguir fabricar um clã E o que que é um clã galera? O que que é uma clamação? Aclamação é quando você fala Olha Esse território é seu Mas ele deveria ser meu Eu estou clamando ele Ele tem que fazer parte do meu império Certo? Ele tem que fazer parte da minha nação Então É assim que você constrói o clã Tá? Então Nós estamos fazendo esse espi network Aqui nesse cara Justamente pra isso Outro lugar que é interessante De a gente começar a construir Spi network Vai ser em Marrocos Eventualmente nós vamos Declarar guerra em Marrocos Não tem jeito Então Vamos começar a construir Spi network Aqui em Marrocos também Perfeito Então Nós já temos dois Dos nossos Três diplomatas Ocupados E o terceiro diplomata O que eu vou fazer com ele É começar Vamos aqui na Nação de aliança Na verdade a gente já consegue Nós vamos fazer uma aliança Com Castela Por que? Castela é uma nação Bem mais forte do que Portugal Nesse momento do jogo Então seria ruim E ele tá nas minhas bordas aqui Seria ruim criar atrito Exatamente com Castela Nesse momento Então vamos fazer uma aliança Aqui com Castela E daí nós já Ficaremos Bem fortes Nós teremos uma aliança Portugal Castela Inglaterra Que é uma aliança Já bem forte Consegue se manter aqui Tá certo? Então beleza né galera Fizemos isso Nosso diplomata Voltando em quatro dias Daqui quatro dias A gente consegue fazer Alguma outra coisa com ele E a última coisa Que eu vou fazer aqui galera Aqui tá Low Crowland O que isso quer dizer Em particular Low Crowland É porque eu tenho 29% A coroa aqui Ela detém 29% De todo o território De Portugal Os burgueses Eles detêm Aqui 10% O clero Eles detêm 20% E a nobreza Detém aqui Quase 40% Tá vendo? Então por conta De eu deter Menos do que 30% Eu fico com essa penalidade Aqui Low Crowland Que é bem ruim Porque diminui minha taxa Diminui o absolutismo Que eu não tô usando agora Mas é ruim E aumenta o Liberdesign De subjects De vassalos Em 25% Bom eu não tenho vassalos Então o principal ponto aqui É a minha taxa O que que acontece galera? Dá pra eu simplesmente roubar Pegar de volta dos meus estados 5% de Crowland 5% de território Eu posso pegar isso deles Então pra fazer isso Quando eu faço isso Eu vou perder 20% de lealdade Não 20% Eu vou perder 20% de lealdade Com cada um Desses estados aqui Com a nobreza Com o clero E com os burgueses Mas o que que acontece galera? Nesse momento O clero aqui Ele tem 50% de lealdade A nobreza tem 50% de lealdade E os burgueses Tem 50% de lealdade Qual que é o limiar galera? Você nunca quer Que esses caras Vai acontecer Nas suas jogatinas Fiquem tranquilos Mas no geral Você nunca quer Que esses caras Estejam abaixo De 30% Abaixo de 30% De lealdade Por que? Por que que você não quer isso? Simplesmente Porque ao ficar Abaixo de 30% Ao invés de me dar Algum bonuzinho Igual esse cara aqui Tá dando Ele tá dando Mais 10% de taxa Mais 10% De Manpower Recovery Mais 10% De Trade Efficiency Ao invés de me dar Algum bônus Eles vão ficar negativos E além do mais Eles correm risco De rebelar Esses estados Então Quando essas rebeliões Começam a acontecer Você tem que lutar Contra essas rebeliões Enfim Não é o desejado Você não quer Gastar seus recursos Manpower Dinheiro Coisas desse tipo Lutando com brigas internas Geralmente você não quer fazer isso Então por isso galera Eu vou fazer Seasland aqui Pra eu ficar acima De 30% Olha lá Agora eu tenho 34% Sumiu aquilo lá E esses caras Ainda estão com 30% Agora galera Eu vou entrar Num tópico Um pouquinho Mais avançado Aqui Um pouquinho Mais avançado Aqui Pensa o seguinte Toda vez que eu pego O território dos meus estados E trago pra mim Eles vão perder 20% de lealdade Certo? Então no geral E eu disse que Abaixo de 30% Não é bom Até 30% ok Abaixo de 30% Menor que 30% Jamais Não é o desejado Então se você parar Pra pensar nisso Que eu falei Pra vocês Faz total sentido Que você queira Que a lealdade Desses caras Sempre esteja em 50% Certo? Porque quando chega em 50% Você pode de novo Tirar território deles Certo? Faz sentido? Certo? Então é isso Que eu vou tentar Fazer aqui agora Como que você sabe Até onde a lealdade Desses caras Podem ir? Você coloca o mouse Aqui em cima Da lealdade deles E ali está falando O equilíbrio Do clero Está em 38.9 Ou seja Se estiver acima De 38.9 Ele vai diminuir Até chegar em 38.9 Se estiver abaixo De 38.9 Ele vai subir E chegar em 38.9 Então o equilíbrio De lealdade do clero Está em 38.9 A nobreza O equilíbrio dela Está em 43 E os burgueses O equilíbrio dela Está em 33 Então Seria ideal Que esse equilíbrio Estivesse acima 50 ou mais Ou pelo menos Bem próximo de 50 Isso seria o ideal Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar Alguns privilégios Para esses estados Para que a lealdade dele Chegue perto de 50 Ou em 50 Certo? Então vamos com o clero Aqui primeiro Cliquei aqui Com o botão esquerdo E aqui tem vários privilégios Que a gente pode dar Para o clero Lembrando Vários dos privilégios Você tem que dar Alguma coisa em troca Enfim Você perde alguma coisa No geral Não é só Dar lealdade Para eles Ou alguma coisa Desse tipo No geral Você perde alguma coisa Um dos primeiros privilégios Que nós temos Por exemplo É ganhar mais Influência papal Mas aumentar O custo Da cúria Galera Isso aqui é um tópico Um pouquinho mais avançado Mas só para vocês entenderem A cúria Tá? A cúria Ela é o papado Ela é isso aqui Tá? Eu não vou entrar Em detalhes agora Mas só para vocês saberem O que existe O papado Que existem coisas Relacionamentos Aqui que você pode fazer Com Roma Que você pode Aumentar a sua influência Católica Que você pode Enfim Fazer coisas ali Tá? Então esse primeiro privilégio Aqui Ele mexe com isso Vamos ver os outros privilégios Ver qual que faz sentido Aqui para a gente Olha só Esse aqui Esse aqui é insano Esse aqui é muito forte Eventualmente a gente vai Querer ativar isso aqui Tá? Na hora que a gente tiver Um pouquinho mais De coisa ali Na verdade já dá Não dá porque eu preciso De Crowland Mas isso aqui Eventualmente a gente vai Ativar Por quê? Isso aqui vai me dar Um ponto monárquico A mais mensal Em troca de 10% De Crowland Eu não posso fazer isso agora Senão eu fico abaixo De 30% Em troca de 5% De equilíbrio De Leodade do Clero E também Em troca de 5% De absolutismo Absolutismo a gente não usa agora Vai usar só depois de 1600% Na era absolutista Tá? Por enquanto a gente está Na era da descoberta aqui Então isso aqui está tranquilo A gente não vai ativar agora Porque não tem como Se eu pudesse Eu ativaria agora Né? Isso aqui Eu vou Perder Eu vou aumentar O meu custo De aumentar A minha estabilidade Mas em particular Meus advisors Vão custar 25% a menos Isso aqui é insano Tá? É insano no início do jogo Porque advisors Custa bastante dinheiro Esse cara custa 2 Ducatos Esse cara que custa 1 Ducatos Então 3 Ducatos no total Pagar 25% a menos Nisso É muito bom Mesmo aumentando em 10% Nossa estabilidade Eu gosto bastante Desse privilégio aqui Vamos ativar ele Olha só 1.5 Esse aqui ficou em 1 Né? A base é 1 Não tem jeito Oh God Tá bom Ok Deixa aí De qualquer forma Nosso equilíbrio aqui Também já aumentou Ele subiu lá Para 43 Aumentado 43 Enfim Missionary Maintenance Coast Isso aqui não Não dá nada Isso aumenta A influência Do clero Galera Tem que tomar cuidado Acabei não comentando Isso aqui Existe a lealdade Dos estados Existe a influência Dos estados Você não quer que o estado Tenha muita influência Também Salve engano Acima Salve engano Agora tem que chegar Em 100 de influência Se chegar em 100 de influência Ele pode tentar Roubar o controle Da sua nação Tá? Então não é o ideal Vamos lá galera O próximo aqui É o clerical Ministers Que diminui o custo De manutenção Dos missionários Bom Sabe o que eu vou fazer galera? Tem um monte de privilégios E são 3 estados ainda Tá vendo? Vou selecionar alguns aqui Rapidinho E já volto com vocês Ok galera Esses aqui foram os privilégios Que eu entreguei Para os estados Vocês podem dar uma olhada Em quais são eles Tá bom? Tem vários aqui Que eu não consigo tirar Imediatamente Mas o principal é Todo o equilíbrio Agora está acima de 57 Tá vendo? Acima de 50 Perdão E uma das coisas Que são interessantes Aqui de fazer também Galera É sempre fazer O sumo The Diet Aqui Tá? Basicamente é Uma missãozinha Que vai acontecer Para a gente Além de dar 5 de lealdade Para cada um dos estados Então vamos clicar aqui Clica ele aqui Agora vou clicar em ok Vai aparecer Uma missão Para que eu escolha Repara que todo mundo Já foi para 35% Que é maravilhoso E agora posso escolher Uma das missões A primeira missão Do clero aqui Requer que o que? Que os estados papais O papa Tenha pelo menos 100 De opinião Em relação a mim Isso é fácil fazer É só melhorar a relação E se a gente pegar Aquilo ali A gente ganha 50 pontos administrativos Que é uma bela recompensa Isso aqui é Eu tenho que ter Pelo menos 438 Ducatos E eu tenho que ter Menos do que um empréstimo Ou seja Eu não posso ter empréstimo Daí eu vou ganhar Simplesmente Lealdade com os burgueses As três missões São bem tranquilas De fazer Eu gosto aqui De várias delas A melhor talvez Seja essa Que já obriga a gente Entrar em guerra De alguma forma Que contra o Marrocos Lembrando que eu não tenho Exatamente uma Uma Lembrando que eu não tenho Exatamente Inimigo de Marrocos É Eu acho que eu vou pegar Essa do Marrocos Tá galera Talvez não seria Não Não vou pegar Sabe por que? E uma campanha normal Eu pegaria galera Se eu estivesse jogando Aqui de Portugal O Akka sentando E tal O que ele vai fazer? Eu pegaria essa do Marrocos Simplesmente pra entrar em guerra O mais cedo possível Mas como é uma campanha De guia de iniciante A gente não vai fazer isso A gente não vai fazer isso Porque ganhar do Marrocos Não é uma tarefa Exatamente simples Tá bom? Então eu vou pegar Aqui a do Clero Que é simplesmente Aumentar a minha A minha opinião Em relação aos estados papais Então eu vou pegar ela aqui Perfeito Selecionei ela Pra eu ver qual Que é ela de novo Eu clico aqui Clico aqui Clico aqui na parte Dos estados E eu coloco o mouse Aqui em cima Dá pra ver o que eu tenho Que fazer Certo? Então basicamente Agora vamos Despausar no jogo Vamos esperar os 4 dias Pro meu carinha Aqui voltar Voltou Algumas coisas Que aconteceram Primeiro O Marrocos Ele raidou Nossas províncias Aqui né Ele fez raid Aqui na nossa província O que é isso? Ele fez raid Em particular Aqui em Algarve Olha só galera Clicando aqui em Alantejo Tá vendo? A minha prosperidade Aqui tá zerada Tá vendo? De todas essas Províncias aqui Aqui em cima Bom Tá zerada também Deixa eu ver Outro jeito De mostrar pra vocês Quando tá raided Aqui Lembrei galera Olha só Tá vendo aqui Em Bex Beja Perdão Aqui ó Eu tenho 9 do Catos Aqui né Que é o valor Dessa província 9 do Catos E aqui a devastação Tá zerada Tá vendo? Aqui em Algarve Não tem dinheiro Né Em particular Tem 10% de devastação Aqui Que causa um monte De coisa ruim Tá vendo? Então o que que acontece Galera Toda província Quando ela é raided Por piratas Né Porque o Marrocos Tunísia Enfim Algumas nações Aqui em cima Elas conseguem Elas tem essa Capacidade De De saquear Províncias Então isso que acontece Então o que que eles roubaram? Eles roubaram 267 Sailors Tá? E roubaram também 16 do Catos Que tinham aqui nessa província Então isso aqui é uma porcaria Tá? Tem como remediar isso? Tem Tem como remediar isso Uma das maneiras bem efetivas De fazer De remediar isso é Você pega seus navios Navios de combate Navios decentes de combate Vou tirar eles aqui de multiple Vou colocar eles numa missão Né E vou colocar eles pra Procurar Piratas Tá vendo? Procurar Piratas Procurar Piratas Onde? Nesse Trade Node aqui De Sevilla Pronto Ok Isso aqui Já vai nos ajudar A não A não Tomar Raided Desses caras mais Certo? Perfeito né galera? Ok Vamos deixar o jogo Passar Vamos deixar o primeiro mês Aqui acontecer Repara onde a gente tá Ah galera Nós temos o Diplomata Livre agora E nossa missão é de fato Melhorar a relação Com os Estados Papais Uaca Como que eu sei O que é relação? Galera Clicando com o botão direito Em cima de qualquer nação Eu tenho Essa parte aqui Então aqui Eu tenho mais 25 de opinião Com a França Porque Nós somos da mesma religião Nós dois somos católicos Mas em compensação Como eu sou aliado Da Inglaterra E a Inglaterra é inimigo Da França Eu tenho menos 25 ali Então a gente tá zerado Em relação de opinião Com a França Ela gosta e não gosta Enfim Tá ali É neutro Nós temos uma relação neutra Com os Estados Papais Eu tenho mais 25 Porque nós somos da mesma religião E uma das maneiras De melhorar essa relação Pelo menos mais 100 pontos De relação Você pode melhorar Com outras nações É utilizar o seu Diplomata Aí você vem aqui Relations Actions E coloca Melhorar a relação Tá vendo? Vamos melhorar a nossa relação aqui E no próximo tique Tá em 29 galera Olha só quando Novo Cardeal Foi nomeado pra Urbino Ok? Quando passar o mês aqui Veio pra 33 Então se eu olhar ali de novo Peraí que a gente já olha Isso aqui galera Se eu olhar aqui de novo Improve relations A gente já melhorou Em mais 8 Nossa opinião aqui Em relação aos Estados Papais Por conta do nosso Diplomata lá Fazendo diplomacia Melhorando a relação Então quando isso aqui Tiver mais 100 Nós completamos a nossa Primeira missão E aqui aconteceu Alguma outra coisa Aqui ó Falando que O controlador da Cúria Ele escolheu Golden Bull O que que é isso galera? Vou clicar aqui no papado E mostrar pra vocês Basicamente Quem controla a Cúria Que nesse caso aqui São os Estados Papais Não necessariamente É o Estado Papal Que vai controlar a Cúria Tá galera? Qualquer católico Basicamente consegue Controlar a Cúria Desde que ele esteja Investindo pontos aqui na Cúria Vou entrar nesses detalhes Mais pra frente Tá galera? Não vou entrar agora Não é assim Primordial saber isso Tá? Isso aqui é só um bônus a mais Você escolhe Qual tipo de Golden Bull Que você vai Nomear Enquanto você tá Controlando a Cúria Né? E em particular Os Estados Papais Aqui eles Eles escolheram aqui A Cristiana Pietas Né? E colocando o mouse Aqui em cima A gente vê O que que acontece O que que acontece? Dá mais tolerância Né? Aos hitings E também diminui O custo de desenvolver Uma província Em 5% Então foi isso Que ele selecionou Certo? Então é somente Aquela Ordem ali Então vou despausar De novo Vamos deixar Nossos soldados Crescerem Vamos deixar Essas coisas aqui Acontecerem Né? Nossos soldados Serem criados Na verdade Ah galera Eu tenho uma grana Aqui ó Que eu consegui ela Por causa de alguns Privilégios Que eu dei aqui Pros Estados Eu dei privilégios Pra eles Me deram dinheiro Basicamente Isso significa Que agora Nós podemos Completar A quantidade de soldados Que nós queríamos Lembrando que Olhando aqui Na parte militar Eu tenho 11 de 20 Né? E salvo engano Eu estou criando Mais 3 aqui Então na verdade Eu vou ter 14 de 20 Ou seja Eu posso criar mais 6 soldados Vamos criar esses 6 soldados Aqui? Vamos clicar aqui 1, 2 3, 4 5 Posso clicar mais Ah meu manpower acabou galera Uau Ups Beleza Tranquilo Não tem problema não E galera Aqui ó Agora Castela Né? Castela aqui Está propondo Um casamento real comigo O que que acontece galera? Eles estão querendo casar lá O Juan Detrás de Tramara Né? Algum nobre Com algum nobre meu Vamos aceitar esse casamento Não tem porque a gente não aceitar Já que essa aliança com o Castela Nós queremos manter No geral galera Você decidir se você quer um casamento real ou não Você tem que perguntar o seguinte Eu quero que essa aliança seja duradoura ou não? É uma aliança de longo prazo Você vai ficar muito tempo aliado Você não pretende Desfazer essa aliança tão cedo com essa pessoa? Sim É bom aceitar Royal marriage Galera Outra coisa importante Que eu acabei não falando das relações aqui Tá? Das relações diplomáticas O que que acontece? Nesse momento Eu sou aliado da Inglaterra Sou aliado de Castela E tenho um casamento real com o Castela O que que acontece galera? Existe um limite máximo De relações né? Diplomáticas Que você pode ter com outras nações Relações duradouras Por exemplo Casamento real Aliança Acesso militar Coisas desse tipo Isso são relações duradouras Então existe um limite máximo Se você ultrapassa esse limite máximo Você ganha algum tipo de penalidade Eu posso mostrar isso pra vocês Conforme o jogo evolui aqui A gente pode ir acima disso Mas como que eu olho Qual é o meu limite máximo galera? É o seguinte Você vai clicar aqui Você vai na parte de diplomacia E aqui ó Relações diplomáticas Tá vendo? Em particular Eu tenho relação diplomática com a Inglaterra Que é uma relação de aliança E eu tenho relação diplomática com a Castela Que é um casamento real E aliança E por que? São duas nações diferentes Que eu tenho relações diplomáticas duradouras Então eu ocupo dois slots De relações diplomáticas Entendeu? Eu posso ter Oito relações diplomáticas com a Castela Por exemplo Mas eu só estarei ocupando um slot De relação diplomática Certo? Agora Se eu tiver Oito relações diplomáticas Com oito nações diferentes Então eu estaria ocupando oito slots Eu estaria quatro acima do meu limite Dá pra fazer isso? Dá É bom? Não Não recomendo Você pode ficar No geral Eu sempre É muito citacional isso Vai depender da sua estratégia Mas no geral Eu recomendo Se você vai ultrapassar o seu limite Você precisa ultrapassar o seu limite É você ficar um acima Do seu nível de relação diplomática Nunca mais do que isso Porque senão a penalidade é muito dolorida Tá bom? A penalidade significa um ponto diplomático Um ponto monárquico diplomático A menos gerado mensalmente Para cada relação acima do seu limite Acho que deu pra entender Vou despausar aqui Deixa as coisas acontecerem Deixa os nossos soldados saírem Aqui Eu quero mostrar que esses soldados aqui Do jeito que eu criei Eles já vão sair E vão adentrar A esse novo cardeal Para a Alce E já vão adentrar A esse exército aqui Olha só galera Ó Eles saíram Já moveram pra lá Porque eles já vão adentrar Aquele exército Tá vendo? Por causa do jeito Que eu criei o exército Ele já vai entrar lá automático Já vai fazer merge automático E já vai começar A treinar automaticamente Tá vendo? Legal né? E repara aqui galera A gente tá subindo Já tem 1.3 De arm drill aqui A Royal Marriott da Inglaterra Também não tem porque Eu não aceitar Vamos aceitar Lembrando que ao aceitar Eu desço um pouquinho Uma legitimidade Só que eu ganho Essas coisas aqui Eu aumento a quantidade De legitimidade Que eu ganho anualmente Eu melhoro Meu Improvo Relations E eu ganho Maior chance de herdeiro Então no geral É bom fazer Olha só Missão galera Eu não falei Sobre as árvores De missões aqui Que agora É uma coisa Que se tem dentro Do Europa Universalis 4 Como o nosso vídeo Já ficou longo Eu vou falar Sobre essas árvores De missões No próximo episódio Eu vou tentar Comentar um pouquinho O que são elas Eu vou tentar explicar O porquê que geralmente Eu não uso elas Eu não me guio por elas Tem muita gente que usa E um bom jogador Aquele jogador Extremamente minucioso Que está extraindo Tudo do jogo Ele vai abusar Dessas árvores de missões Só que eu O Aka Sou um cara Que acaba não usando tanto Até deveria usar mais Acabo não usando tanto Tá bom galera Galera Eu agradeço Quem ficou até agora Se você quiser Deixe um comentário Aqui perguntando Qual que é a sua dúvida Deixando qual que é a sua dúvida Aqui nos comentários Que vai ser um prazer Poder Tentar trazer ela Tentar abordar a sua dúvida No próximo episódio Tá bom Mas foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka Espero vê-los em breve Até mais Tchau